É, é coisa de trevesa de gelo. E isso aqui? É pra você colocar... Olha aqui, que negócio na testa. É porque tá vindo junto com a touca. Põe em gelo logo, minha. Eu pus? Eu acho que isso é pra amarrar, né? Olha, minha, vai ter montação hoje, senhora. Não demorar o corpo pra se arrumar. Nossa, tem até anéis. Pé, coenze? Oi, bem. Meia-galza, não é? Joardinho. O shortinho usa-se antes ou depois da minha calça? Depois ou antes, tanto faz. É o melhor depois, vai se sentir mais confortável. Que festa louca, velho. Nossa, louca. Eu também não tenho. É que o da guia deve ser mais ousado. Hum, não é? Não é, não. Cara, eu acho que as perucas estão até certas, assim, pela cor das roupas. Ah, eu não vou pôr meia, gente. É o que mais combina. Ah, meia calça é meia. O shortinho também? Acho que não é mais ousado, não. É igual. Que bem sutil. Eu acho que... Tô falando que hoje vai ser microfone. Mas são príncipes e princesas. A tua calça também é toxada? É. É toxada. É, mas é a calça atoxadíssima. Já tomou banho não, né, Cadu? Tô esperando o Serginho. Já tomou banho não? Quer tomar banho logo? Quero, posso ir? Vai ser rápido. Vai ser rápido. Hoje que ela tá de princesa ainda, vai demorar. Não, é porque eu nem tenho que lavar o cabelo hoje. É o quê? Não conheço. Gangue? Que gangue, tá maluco, cara. Vamos ver como o dourado vai ficar no seu modelito. Olha. Sim.